Música Fala galera do Youtube, beleza? Lepontero na área, bem-vindo de volta Você que é novo aí, se inscreva no canal, deixa o like E você que já é inscrito, não esqueça de deixar o like aí, belezinha rapaziada? Voltando aí com o Ark, vou mostrar para vocês onde pegar hoje o Artefrato Bruto Esse que está ao meu lado aqui, tá galera? Bem bacana também, uma caverna nova também que vocês podem explorar, belezinha? Então eu vou cortar aqui, chegando lá eu mostro a localização e como pegar, vamos lá Chegando aqui galera, na caverna, aqui na entrada da caverna Deixa eu mostrar para vocês aqui no mapa e no GPS A localização de entrar, 46.787.2, tá? Aqui é a entrada da caverna, tá? Eu recomendo que vocês venham com um pítero aí, um bicho bem rápido Porque vai ter morcego lá dentro, para vocês passarem a milhão Porque não vai agrar também, né? Ou de repente vem com uma águia aí, com outro, com o dragão aí também Você consegue entrar com o dragão aqui e mata todos eles Eu prefiro passar rapidinho a milhão, não tem nenhum problema como vocês vão ver, tá? Então aqui ó, 46.7, latitude e longitude 87.2, tá? Deixa eu tirar aqui Para abrir a caverna galera, a entrada está aqui ó, tá vendo? Tá aqui ó, então repare que não dá para entrar aqui O que vocês tem que fazer ó, tem um botãozinho aqui do lado Aqui ó, vem aqui, aperta o E Vai abrir ali a passagem De preferência se vocês quiserem vir com uma tocha, alguma coisa É melhor Deixa eu colocar o gama aqui Número 4 Para poder enxergar um pouco melhor aqui, tá galera? Vou entrar aqui ó, bem espaçoso Dá para entrar de boa Você vai descer aqui, deixa eu ver se eu acerto de primeira aqui Que eu vim só uma vez, eu peguei só uma vez, eu estava até fazendo a live Só que hoje, durante a live, começou a cair Infelizmente, a minha provedora aí da internet Resolveu fazer manutenção na rede hoje Né, eu ia pegar os artefatos em live Então eu estava fazendo esse aqui Eu acabei caindo, mas eu acabei pegando ainda Então eu vou fazer o vídeo e tal Tem os morcegos ali, tá vendo ó O problema dos morcegos, ele dá a doença né Ele dá, passa raiva aí para a gente né Então, pode ser, ele não ataca diretamente o bicho, ataca a gente Então o que você vai fazer aqui galera, desce a milhão Vamos descer a milhão aqui ó Vamos passar mesmo, passa o rodo aqui, passa reto Deixa eu ver se eu lembro se era aqui mesmo Aí vira aqui a direita Deixa eu ver se eu vou sair certo Quero ver se eu vou acertar de primeira aqui É, tá aqui Deixa eu ver se eu vou acertar aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver se eu acerto de primeira aqui o túnel aqui Para a gente sair lá Eu dei a volta não, aqui eu dei a volta É, deixa eu ver aqui essa outra entrada aqui Porque tem vários túneis aqui embaixo E tem um que sai específico lá Lá na, acho que é esse aqui, deixa eu ver É, não, aqui eu saí no mesmo Deixa eu voltar aqui, peraí Eu tô embaixo, deixa eu ver por aqui Se eu vou agrar alguma coisa aqui Tem que andar bem rapidinho aqui galera Por causa de agrar os morcegos, os bichos todos aí né Aqui ele tá dando só a volta Deixa eu lembrar se era aqui mesmo ou se era por cima Vamos lá, vamos rodar Vamos rodar aqui Eu tô sem, sem a tocha ainda né Fica pior ainda Deixa eu ver se era aqui essa entradinha aqui Eu lembro que a gente caía mais pra dentro aqui ó Na realidade eu vou ser bem honesto que eu não decorei Você vai ter que entrar aqui a cheia É daqui mesmo ó Já entra aqui direto Mas já tem os morcegos aqui já ó Ele está aqui embaixo o artefato galera ó Ele está aqui ó Só que os morcegos estão vindo ali ó E vai ser bem complicado de dar com o Peter e o com eles Porque eu agrei todos eles ó lá ó Então você vai vir aqui Vai descer aqui De repente você vem com um bicho maior aí Você pega o artefato bruto tá galera Bem facinho, não tem erro Pra você voltar Deixa eu mostrar aqui Tem mais coisa ali embaixo também Dá pra você pegar Tá vendo ali embaixo da água Então é bom você vir com um dragão aqui tá galera De repente você vem com um dragão aqui E aí você consegue pegar as coisas aqui Mata, mata, mata tudo aqui entendeu E aí você consegue pegar as coisas que tem aqui embaixo também Pegar as blueprints também que tem aqui ó É bem interessante Pra gente voltar Vamos voltar se não me engano ao mesmo caminho aqui ó Vamos lá Aqui o complexo de caverna é Parece tudo igual né Então a gente acaba se perdendo aqui Deixa eu ver se eu vou acertar de primeiro aqui A saída Aqui eu tenho que sair lá naquele miolo de novo lá Vamos ver se eu consigo sair naquele miolo lá Daqui ó Aí eu saí aqui no miolo Pra onde a gente desceu né A milhão ó Aí eu vou subir tudo de volta Vou mostrar a saída aqui Porque tem um detalhe na saída também Tá Subimos aqui Voltamos Vamos vir aqui ó Vai ter a escada aqui Deixa eu ver se já é essa escada aqui já Você vai subir Deixa eu ver se eu Deixa eu lembrar se é essa aqui Acho que essa aqui já mesmo já sai já Você subiu aqui ó Pra você sair Você vem aqui Também ó Aperta esse botãozinho Vai sair aqui Abrir a Saída da caverna Ou a entrada Tá bom galera Então tá aí Espero que vocês tenham gostado Mais uma caverna Mais um artefato O artefato bruto Bem bacana Pra quem gosta de colecionar Pra colocar na base aí Eu quero montar Uma sala de artefatos Então eu vou fazer Um por um aí Vou mostrar pra vocês Como pegar e aonde pegar Tá bom Espero que tenham gostado Você que é novo no canal Se inscreva Deixa o like Você que já é inscrito Deixa o like antes Pra não esquecer Tá bom rapaziada Um grande abraço a todos Que Deus abençoe a todos E fui Tchau 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 Tchau